E aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Terror Sauron E no vídeo de hoje, continuamos com a nossa série de um jogo de Mega Drive por dia E o jogo da vez é Battletoads and Double Dragon Galera, vamos ver qual é que é do game Eu não lembro se eu joguei esse Battletoads, caras Eu acho que não, eu acho que eu só joguei aquele outro Eu vou ter que entrar no jogo pra ver qual é que é Porque pelo nome assim eu não tô lembrado Temos aqui então um jogador, dois players, game A, game B E só isso, um menuzinho bem simples Vamos aqui no One Player A gente pode escolher aqui ó, entre os sapinhos Em cima e também os carinhas que devem ser do Double Dragon, de repente Mas eu vou aqui com os sapos, caras O Hash ali eu acho que é o mais legal Pelo menos é o que eu mais gosto aqui, é o Hash Então vamos com ele Apertar o Start aqui e ver qual é que é do game Level 1 Abobu Não gosto de intrusos Vamos ver qual é que é Aqui pula Qual é o botão que dá porrada mesmo? Aqui dá Aqui eu ataco Aqui pula e porrada Uma vida Uma vida a gente curte Eu posso cair daqui? Ah, eu posso cair daqui Agora que eu vi Nossa, o cara deu uma porrada que eu voei longe Pera aí Pera aí, maldito Toma Acho que aquele ventiladorzinho ali Vai fazer mal pra nós, hein Passou direto, trouxa Toma A gente cai aqui da plataforma, cara Tem que tomar cuidado Peguei isso aqui que eu não tenho ideia do que é Vai pra lá Seu maldito Toma Pô, os caras botaram umas paradinhas aqui Peguei Peguei o carinha Eu mirei em um, peguei o outro ali Ai Nossa, um bateu no outro Que da hora Vai pra lá Ah, morreu Olha Gostei, gostei Ah Na hora que eu agarrei o bicho ali Calma, cara Calma Pulei bem na hora que o cara atacou, né O bom é que ele pega ali e já mata todo mundo Já Olha o carinha aqui Calma Droga Tomei na cabeça Ah, agora que eu entendi Os quadradinhos são o meu sangue E o coraçãozinho é minha vida, de certo Ah, tá Eu tava estranhando que eu não tava perdendo o coraçãozinho Cara, por que que tu foge de mim, seu maldito Fica aqui Cara, movimentação assim, galera Eu tô curtindo a movimentação E são só dois botões, assim, ó Bem tranquilo Tem o pause Select não faz nada Toma Deixa eu ver se outros botões aqui fazem alguma coisa Não faz nada, não faz nada É, só o botão A e B ali E só isso Um gráfico bem simples assim, né Pelo menos pra esse comecinho aqui E a movimentação aqui Os controles eu achei bem interessante Lógico que como é Battle Toads, né Com certeza vai ficar mais hard isso aqui com o tempo Toma, 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 toma Ai Tomei na cabeça Agora eu tenho que bater numa mão Ai Ah, acho que é aqui que eu bato Ah, é aqui Eu tenho que esperar ela atacar Opa, errou Vamos passar Essa aqui é vida? Uma vida Beleza Ah, nem tava na linha Para com isso Morri Demora pra morrer Já era Level 2 Ih, rapaz Vai ter esse bichinho de novo Nossa, errei feio e errei rude Nossa, aqui errado que foi agora, hein Toma Errou Toma Só ficar se mexendo aqui que é tranquilo Beleza Não sei se dá para pegar aquelas bolinhas ali Se aquilo ali vai dar alguma coisa Ah, tem outra É só ficar se mexendo, caras Que eu já entendi, já Fica indo para o lado e para o outro aqui Que GG Ah, se foi A cara dele Nossa Calma, cara Toma Toma Vá para lá Não dá para ver a vida dele, né Não está aparecendo ali a vida dele Eu não gosto quando o jogo não mostra a vida do inimigo ali A gente fica perdido Aí eu não sei dizer se isso está dando certo ou não Nossa Ó Ele caiu lá atrás Muito bom Passei de fase, cara Passei de fases Passar de fase do Battle of Thrones Eu já acho uma grande conquista Já Ó Espancamos o brother ali Level 2 Bag Lembra alguma coisa aqui Acho que não, né Dá para entrar aqui no Acho que não dá para entrar É vida? Não, acho que é só pontuação Como é que arrebenta isso aqui? Acho que não dá para arrebentar Toma Toma Para lá Carinha sai dali Ah, ele sai, ó Toma Tomou na cabeça E aí Ah, era ali Tinha que usar o bastão aqui Para fazer a boa O cara não morreu ainda? Morre Nossa Muito massa Curti Ah, queria arrebentar aquilo ali Pegar a vida Dá uma aqui na cabeça O que é isso? O cara atacou Ah, dá para subir Eu vou ficar aqui em cima, então Será que ele só vai ficar assim? É, não Eu tenho que fazer alguma coisa ali Acho que não vai acabar isso aqui Enquanto eu não fizer alguma coisa Não Ah, isso Quase que eu fui cair aqui, né? Você ferrou Tomou na cabeça Ah, errei Tem que ser mais de longe Mais de longe Aê Caiu Cara, curti Curti essa mecânica Achei legal para caramba Ah, agora a gente entrou ali Beleza Level 2 Toma, toma Toma, toma Toma Parece realmente Opa É para esse lado Ah, é para esse lado Nossa, eu perdi um negocinho ali Porque eu achei que era para o outro lado Não dá para quebrar aquilo ali, né? Dá para subir? Ah, dá para subir Ah, é assim Entendi Deixa eu já derrubar esse cara Antes que o outro chegue ali Tomou na cabeça Trouxão Ah, está aqui Já entendi Já entendi, ó Tem que vir aqui A gente dá porrada Será que o negocinho ali some? Porque agora vai ficar rádio fora o negócio Calma Agora que eu entendi Agora que eu entendi Que esse pedaço de cano aqui É a perna do brother O robô Toma Chega aí, chega aí Quem é o próximo? Quem é o próximo? Nossa, é muito massa É muito massa fazer isso Ah, tem jogo que a gente nem vê o tempo passar, né? Olha só, já dá 10 minutos aqui já Mais vida Vamos para lá Seus malditos Vai para lá Também vai para lá Ai, 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 ai Nossa Não vai pegar esse caninho aí, não Me espancou rar de mente Vai para lá Só para lá Pegar, pegar Era isso que eu queria Pegar a vida E o E o emulador fechou O emulador fechou no nada Eu espero que vocês não tenham perdido aí O que eu estava fazendo Porque o emulador simplesmente fechou Quer dizer, fechou não, né? Ele meio que minimizou do nada Vamos lá, brother Vamos lá que eu já estou ligado em você Demorei muito para pegar Para cá, para cá Ataca para cá Ataca para cá, cara Aí, ela taca para o outro lado Esse maldito Ah, ela está aqui do lado errado Calma, calma, calma Não vai dar, não vai dar Ae, foi ali São três, se eu não me engano Não, aqui não vai dar Ah, não foi Que mentira Calma Ah Na hora que eu ia fugir ali Ferrou Ae Não morreu ainda É mais, é mais Agora foi Não ainda Maldito Toma Morre Isso Espero que seja Não sei o que é isso Remédio para dor de cabeça Apareceu ali Desce, cara Bom é que o... Ah Não pegou o item Eu não acredito nisso Caras, curti demais Battle Toads and Double Dragon Achei muito massa E lógico Que vai ter Que ter Uma fase Desse estilo aqui E agora que eu vou me despedir De vocês Porque vocês sabem Que eu vou empacar nessa parte Galera, não esquece Coloca aí nos comentários Se vocês jogaram esse game Seja na época Do Mega Drive Ou então agora Na época dos emuladores Vai ser legal Para a gente trocar Essa experiência Pessoal Vou ficando por aqui Valeu, até mais E fui Tchau 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 Tchau